As vezes oramos e não temos respostas E um silêncio emplacável invade nossa alma Mas este silêncio é permissão de Deus Pode ter certeza Deus não te esqueceu Este silêncio é o trabalhar de Deus É como o barro nas mãos do oleiro E no silêncio Deus está trabalhando No silêncio Deus está te moldando No silêncio pode ter certeza que Deus está Ele sabe o melhor momento pra falar O silêncio quebrar Quando sua voz ouvir o teu milagre vai chegar Ele sabe o melhor momento pra falar O silêncio quebrar Quando sua voz ouvir o teu milagre vai chegar Não se preocupe com o silêncio Deus vai te surpreender Você vai ver O silêncio de Deus quando termina se revela seu agir Porque no silêncio Ele trabalhou por você Vai te surpreender Vai te impactar Vai te encher de unção Você vai ver Vai te surpreender Vai te impactar Vai te encher de unção Você vai ver O silêncio de Deus é benção pra você O silêncio de Deus é benção pra você Não se preocupe com o silêncio Deus vai te surpreender Você vai ver O silêncio de Deus quando termina se revela seu agir Porque no silêncio Ele trabalhou por você Vai te surpreender Vai te impactar Vai te encher de unção Você vai ver Vai te surpreender Vai te impactar Vai te encher de unção Você vai ver O silêncio de Deus é benção pra você O silêncio de Deus é benção pra você Pra você O silêncio de Deus quando termina se revela seu agir Porque no silêncio Ele trabalhou por você Vai te surpreender Vai te impactar Vai te encher de unção Você vai ver O silêncio de Deus é benção pra você O silêncio de Deus é benção pra você O silêncio de Deus é benção pra você Pra você Pra você